O governador do Rio de Janeiro e o prefeito da capital fluminense falaram sobre a tragédia na escola de Realengo. O governador Sérgio Cabral comentou que é preciso saber como o atirador conseguiu as armas e a munição que levava. De onde veio a sua experiência com armas? De onde veio essa origem toda lamentável, essa tragédia? Porque ele estava muito armado, foram duas armas, estava com um cinto, com um tipo de armamento de munição de profissional. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a escola vai continuar aberta. Ou seja, é um espaço que busca estar o mais aberto possível para a comunidade. E as escolas da prefeitura vão continuar, as escolas municipais, estaduais, vão continuar abertas às pessoas. As escolas são locais de integração e não da gente se esconder da cidade, das coisas que acontecem.